Quem disse que a maternidade tem que ser uma pausa na atividade física? A Sling Dance está aqui para provar que é possível ter movimento, ritmo e ainda mais laços entre mães e filhos. Como vocês sabem, estamos sempre a aprender nestas reportagens de hoje, vamos aprender o que é a Sling Dance, não é assim, Rafaela? Isso, vamos aprender a slingar! Preparadíssimo ou não? O que é a Sling Dance? Então, o Sling Dance é uma dança a pensar na mulher como mãe, desde o momento que engravida até o momento que tem o bebê cá fora, mais ou menos até aos 2 anos e meio, há 3 anos no máximo, até quando a mãe consegue aguentar com o bebê no colo. Digamos que é um programa de pré e pós-parto. Eu não sou uma mãe, não estou à espera, mas vou ter um parceiro, não é verdade? Porque a Rafaela vai arranjar, não é? Claro, sim! Vocês já vão ver. Vamos então slingar? Vamos, vamos bora! O Sling Dance começou em 2017. A ideia veio da Ásia. Eu já estive a morar na China e queria trazer para cá. E como a dança sempre foi uma paixão, então poder juntar útil ao agradável, trazer um projeto pioneiro para Portugal, foi algo que me fascinou e é dança, é algo que eu sei muito bem do que é que eu iria falar. Tem inúmeros benefícios. Primeiro, pensando na grávida, aumenta na oxigenação, na circulação sanguínea, portanto traz imensos benefícios, quer para a adaptação no corpo, quer até para as mamãs que almejam ter um parto normal. Pode ajudar. Não é regra, mas pode ajudar. E também a criar um vínculo com o bebê, porque a mãe estando feliz e entendendo que aquele momento é para ela, porque está com o bebê dentro dela, acaba por criar uma ligação muito maior. Isso depois reflete-se quando o bebê está cá fora. Portanto, para as mamãs no pós-parto é quando eu digo que é o auge do Sling Dance. Este programa é, acima de tudo, a pensar nas mamãs no pós-parto. Porque a mamã, normalmente quando tem o bebê, sente-se um pouco isolada. É um momento de muita solidão. E nós começamos a sentir os benefícios, não só da descontração, da socialização, como a perda de peso. Estamos a falar que perdemos quase 600 calorias por aula. Então, a mãe pode voltar a se exercitar, pode voltar a socializar, pode sair de casa e com o bebê. Mamãs, não há desculpas. Ponham o bebê no Sling e venham dançar. Com esta dança, não só as mães se divertem, como também fazem um investimento na saúde.